Música Nós estamos aqui no Buraco Quente Feirinha da Madrugada Da Oriente Vamos entrar aqui e mostrar para vocês as novidades Estamos descendo aqui Olha as blusinhas, gente, apenas R$10,00 na oferta aqui São vários tamanhos aqui, vários modelos Várias cores aqui Olha a branquinha, R$10,00 Olha esse daqui, gente, que lindo Olha o azulzinho Vestidinho Vou estar mostrando aqui o cartãozinho de contato dele Aqui no Buraco Quente Esse daqui é o cartãozinho Entrei em contato com eles aí Você faz via ônibus também, amigo? A partir de quantas peças? A partir de R$10,00 você está fazendo no ônibus aqui Olha os modelinhos das blusinhas aqui Isso aí é seu também, amigo? Tudo seu aqui? Olha os vestidos lá em cima, gente Moda Bruce Sighs Quanto está saindo aquele vestido lá em cima? R$35,00 A partir de R$35,00 no atacado E no varejo? R$40,00 R$40,00 no varejo, gente Até o G2 Até o G2 Então, gente Até o G2 Olha aqui Olha esse vestido aqui E que preço está saindo esse daqui de baixo? R$30,00 R$30,00, gente PMG Olha que lindo Olha lá Tem vários aqui Passando as fotos aqui Daqui seu Instagram, né, amigo? Olha lá São vários modelinhos Lá em cima Aqueles uns são o mesmo preço, amigo? R$30,00 também aquele de cima? Aqueles uns também são R$30,00 É isso aí, gente Vamos andando aí E também temos essas blusinhas aqui Apenas R$10,00 Olha aí, que lindo Biquíni R$5,00 Biquininho ali R$5,00 R$5,00 Está na oferta ali São várias cores Tem outras estampas também Tem aí para mostrar, moça? Tem Ela vai pegar aqui As outras estampas aqui Apenas R$5,00 R$5,00 Aí, olha Tem o azulzinho Essas blusinhas aqui Estão saindo com R$10,00, né? R$10,00 Com bojo Com bojo Ó, tem o rosinha também aqui O biquininho Do Piu Piu Você faz entrega via ônibus também? Entrega no ônibus É? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças A partir de 10 peças Já está fazendo no ônibus também aqui, ó Ela está procurando aqui Outros modelinhos aqui, ó Olha lá Do Unicórnio Olha que belezinha Apenas R$5,00 Você tem o cartãozinho O cartãozinho de contato? Para estar mostrando aqui, patrô? É o do Tom e Jerry Olha lá Do Tom e Jerry também aqui Olha que belezinha Olha que belezinha Olha lá Esse aqui é o cartãozinho de contato dela aqui, ó Deixa eu focar bem aqui Olha lá E vale muito a pena Entre em contato com ela aqui, né? E tem bastante, né? Olha lá quanto É isso aí, gente Vamos andando aí Qual tecido é? Que tecido que é? Aí tá bom Então obrigado, viu? E esses aqui são as saias jeans Jeans, gente Evangelica Olha aqui, ó De quem é essa banquinha aqui? A sua? Você tem o cartãozinho de contato? Aqui para mostrar para a turma? Lá no atacado R$30,00 A saia ali, ó No varejo R$35,00 Aqui, ó Vou estar mostrando O cartãozinho de contato dela aqui Vou deixar focar bem aqui Para vocês aqui, ó Cheyane Moda feminina e masculina Olha, gente Olha os shorts Que tamanho Até que tamanho vai a saia ali? Essa daqui vai do 47 até o 56 Essa daqui vai até do 47 Do 46 Até o 56 E aquela uma ali? Do 38 até o 4 Então, aquelas saia jeans Mais escura ali A do... Tamanho? Do 38 até o 48 Olha As bermudas do 46 Até o 56 Até o 56 Gente, olha Olha É isso aí, gente Vamos andando e mostrando aí Para vocês aí Olha aqui, gente Que eu achei esses conjuntinhos Olha que conjuntinho mais lindo Quanto que está saindo, amigo? Os conjuntos? Está saindo 25 reais, gente Que tecido é? Suplex Tem em suplex e lurex, gente Tamanho único? TMG, gente Tem cartãozinho? As peças dele são lindas Está entrega de ônibus também, né? Perdi quantas peças? Hã? Pessoal! O vestidão de teste chegou! 20 peças já está fazendo ônibus 20 peças já está fazendo no ônibus, gente Tem bastante cores aqui, ó Muito lindas as peças dele E temos também essas blusinhas aqui, gente Olha Apenas 5 reais aqui, ó Essas 5 A pretinha 5 Amarelinha 10 reais Que preço está saindo esses macacões? Esse está 18 18 reais o macacão ali, ó O verde Preço fixo Varejo é tacado ali, ó E aquela blusinha azul ali? Lá 23 reais A blusinha 15 E que tecido que é, moça? Tecido que é Viscolaica Viscolaica aqui o tecido aqui, ó Você tem cartãozinho para o contato? Tem Olha aqui as blusinhas, gente, olha Super na promoção aqui, ó Tem o Instagram, o WhatsApp E focou bem Aí, focou Obrigada É isso aí, gente Vai entrega de ônibus também? A partir de quantos peças? 8 pés A partir de 8 pés Já está fazendo aqui no ônibus aqui, gente Olha É isso aí E vamos finalizando o vídeo aqui por aqui, ó Obrigada, moça E até a próxima Fiquem todos com Deus aí 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 Fiquem todos com Deus aí